Oi, pessoal. Bom, dessa vez eu vou compartilhar com vocês a respeito de figuras bíblicas. Como é importante nós termos um direcionamento correto na hora de interpretá-las, né? Então, eu vou usar como exemplo o sonho de faraó que José interpretou. Como será que José chegou àquela interpretação? Como será? Essas figuras que Gênesis 41 dá, elas são uma das mais fáceis. E elas também nos ensinam como nós devemos enxergar as outras figuras. Tudo que tem nas escrituras nos ensinam, nos dão a direção para entender as coisas mais difíceis. Então, eu vou tentar passar para vocês de uma forma bem simplificada como José pode ter chegado àquela interpretação. E vocês vão ver como é legal, como é simples e vão até olhar para as figuras de uma forma diferente. Vocês vão meditar com mais vontade. Tá? Vamos lá. Olha, eu vou ler essa parte, a primeira parte do sonho de faraó. Vamos lá. Gênesis 41 E aconteceu ao fim de dois anos inteiros, faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio sete vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prato. E eis que subiam do rio após elas outras sete vacas, feias à vista, magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista, magras de carne, comiam as sete vacas formosas à vista e gordas. E então acordou o faraó. Depois, ele dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé sete espigas cheias e boas. E eis que sete espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então, acordou o faraó. E eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E faraó contou-lhes esses sonhos. Mas ninguém havia que os interpretassem. Interessante, né? Então, com base nesse sonho, vamos tentar interpretar juntos. E depois a gente confere com a interpretação de José. E veja se faz sentido, se nós estamos na direção correta. Bom, o faraó sonhou com sete vacas gordas. Veja aqui nesta imagem. Sete vacas gordas. Aqui não tem sete, tá? Tem só algumas, só para ilustrar. Sete vacas gordas. Vacas magras. Espigas cheias. E espigas miúdas, ressecadas. Agora vamos lá. O que que vaca representa? O que que é vaca para vocês? O que que significaria vaca? O que que vaca representa? A vaca cheia de carne. O que que representaria? Alimento, né? Carne, alimento. Não é verdade? Vaca representa alimento, carne. Vaca gorda, muito, muita carne. Muito alimento. Vaca magra, pouco alimento. Pouca carne. E aí faraó sonhou outra vez. Para confirmar o primeiro sonho. Porque até então, né? Se ele tivesse sonhado apenas com vacas, poderia deixar alguma dúvida. Mas aí ele foi e sonhou mais uma vez. Só que ele sonhou com espigas. Espigas cheias. O que que espigas representa? Alimento também, não é? Cereais. Não é verdade? Então, ele sonhou com comida novamente. Sete espigas gordas. Desculpa. Sete espigas cheias. E sete espigas magras. As magras comiam as gordas. Consumiam em sete anos de vacas gordas. Depois, sete anos de vacas magras. A magra comia gorda indica a fome. Tirando o alimento da terra. Não é verdade? Então, vacas, alimento. Espigas, alimento. Então, agora vamos ler. Qual foi a interpretação que José deu a faraó? Nenhum dos adivinhadores de faraó do Egito conseguiram interpretar. Mas, faraó chamou José e José veio interpretar. Então, disse José a faraó. O sonho de faraó é um só. José já tinha a sabedoria do Eterno para interpretar, para reconhecer as palavras e as figuras. Então, ele falou. O sonho do faraó é um só. O que Elorinha de fazer mostrou a faraó. As sete vacas formosas são sete anos. As sete espigas formosas também são sete anos. Só que ali, ó, faltou ele falar já que era o quê? Alimento. Mas ele deixou para falar depois. Mas ele falou. Sete anos. O sonho é um só. E as sete vacas feias à vista, magras, que subiam depois delas, são sete anos. E as sete espigas miúdas e queimadas do vento são sete anos de fome. Por quê? Pouco alimento. Vaca magra. Poucas espigas ressecadas. Fome. Fome na terra. E sete, sete anos. Então, José contou, interpretou dessa forma. E ele disse. Eis que vem sete anos. Haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles. Aqui ele já interpretou, já deu a informação completa para faraó. E depois deles se levantarão sete anos de fome. Toda aquela fartura será esquecida. Porque a fome engoliu a fartura. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra. Por causa daquela fome. Será gravíssima. Então. E aí ele continuou. E que o sonho foi repetido duas vezes. Porque essa dúvida é determinada por Allahim. E ele se apressa em fazê-la. Ele deu o sonho. Confirmou. Para que não tivesse dúvidas. E foi assim que José interpretou. Conhecer o verdadeiro significado das palavras. O que elas realmente significam. Para que a gente possa ter um raciocínio correto. Correto, verdadeiro. Na interpretação das escrituras. Este daqui. Este exemplo do sonho de faraó. É só um exemplo pequeno. E ele é bem. É um exemplo bem simples. Mas todas as escrituras. Elas têm coisas assim. As profecias são assim. Então se a gente entender. O significado das palavras. O que elas significam. Em todas as gerações. Não só na nossa. Não só na de uma outra geração. A gente pode chegar mais perto. Da interpretação. Para esse tipo de figura. Tá? É isso. Espero que essa informação possa. Possa ser de proveito para vocês. E é isso. Fiquem na paz do eterno. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.